Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Estou aqui hoje, estou trazendo mais um videozinho aqui da série de apresentando mods. E hoje eu vou estar apresentando para vocês um mod que tem uma galera interessada, né? E aparentemente foram recompensados porque o mapa parece estar muito legal. Esse mapa aqui é o mapa FDR Semente. O mapa é feito pelo Rodrigo no FS15, se eu não me engano. Foi convertido para o FS17 pelo Juliano Lost Gamer. E foi trazido agora para o FS19 pelo Zé Henrique da Agrofarm BR. Ok, aí pesado esse mapa foi feito para aproveitar o jogo. Então eu sugiro que comecem a jogar na Fazenda Menor e depois para a Maior. Valeu, falou. Beleza, recadinho aí então. Eu vou estar vendo ali quais são as fazendas. Mas antes, recadinhos básicos. Acho que a Dara está me lembrando aqui que eu tenho que dar os recadinhos, né Dara? É? Tem que avisar eles antes, né? Então tá bom, a Dara falou que tem que avisar. Pessoal, seguinte. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o like aí, tá? Para estar fortalecendo aí os vídeos. E compartilhe com seus amigos aí. Quem não está ligado que saiu o mapa aí, que foi liberado o mapa. Compartilha para eles. Fica quieta, Dara. Eu estou gravando. Posso gravar? Então, voltando aqui. Posso gravar agora? Agora eu vou gravar. Voltando aqui. Então, deixa o seu like aí. Compartilhe e tudo mais. Né? O mesmo de sempre. Pessoal, pelo amor de santo Cristo. Tirem o Real Dirt Color da pasta mod de vocês. Esse mapa já contém o Real Dirt Color. Se você deixar ativado, vai bugar a sua loja. Você vai vir aqui. Vai abrir aqui um trator. Na hora que você abrir o trator, a tela vai ficar preta e travada. E aí você tem que dar Alt F4. E às vezes pode até corromper seu save. Então, pessoal, tira o Real Dirt Color do seu mapa. Ok? Acho que os recados são isso. Isso, né? Desculpa pelo vídeo de ontem do Valei Christ. A resolução ficou errada. Mas é porque eu estou ajeitando ainda algumas coisas aqui no gravador. O gravador estava com problema. Resolvi o som e esqueci da resolução. Né? Engraçado que a resolução... A mesma configuração. Na resolução do Journey, deu certo. Na resolução do Farm, não deu certo. Aí eu fiquei mexendo com isso. E aí acabou que hoje, na terça-feira, não teve vídeo do Journey. Mas amanhã vai ter tudo certinho pra vocês. Ok? É isso. Vamos apresentar o mapa. Então. Mapa FDR Sementes. Baseado aí na região de Adivisa de Paraná com Santa Catarina. Já vi umas coisas diferentes. Umas coisas legais que ele tem som de Maritaca. Ó. Legal. Bom, não sei como é que chama aí na região de vocês. Deixa aí nos comentários. Maritaca é aquele passarinho que parece um mini papagaio. Sabe? Ou louro. Sei lá como é que vocês chamam aí também. Passarinho, animais de um modo geral. Não animais de grande porte. Animais de pequeno porte. Tipo aves, répteis e outras coisas assim. Muda muito de uma região pra outra. Aqui a gente chama esses passarinhos de Maritaca. Mas outros lugares tem outros nomes. Legal. Eu acho bem legal colocar outros sons assim diferentes. Uma... Parabenizo aí o grangeiro. Por ter feito isso aí no mapa dele também. O FDR aqui também tá bem legal. Esse mapa tem atoleiro. Tá? Já deixo avisado aí pra vocês. O mapa já contém atoleiro. Ó. Ó. Cadê? Não vai cantar não? Tá bom. Ficou tímida. Legal as araucárias, né? Nos campos. Ó. Legal. Temos também a mina de calcário. Da hora. Minazinha aqui de calcário, né? Show de bola. Subidinha bem íngreme aqui. Certo. Aí passa aqui pela balança. Tô tendo uma travada de FPS. Ah, não. Já saquei o meu... Esqueci de ativar o V5. Ele tá oscilando no FPS. Temos aqui a água. Uma água barrenta. Achei legal a cor da água. Certo. Temos uma área bem grande aqui, ó. Um morro aqui bem grande. Dá até pra abrir uns campos aí se quiser. A ponte. Lembrando que é atoleiro. Temos aqui a usina de cana-de-açúcar. Bem legal. Bem grande também, né? A usina. Olha só que legal. Ah, que da hora. Você entra aqui e tem uns caminhões aqui parados. Show de bola. Olha só. Legal. Não tinha visto isso aqui ainda. Esse modelo de caminhão parado na usina. Legal. Bem bonita. E pra cá temos a integrada cooperativa Algo Industrial. Que é o ponto de venda aí do mapa. Infelizmente ele só tem um ponto de venda. Mas tá tranquilo. Caramba. Tá. Essa aqui então deve ser a fazenda grande que ele falou. Né? Temos aqui uma área pra animais. As vacas, no caso. Caramba. Essas vacas ficam nesse pasto todo aqui. Legal. Da hora. Então já temos aí um ponto pra trabalhar com vacas. Bem da hora. Temos vários campos aqui bem grandes, né? O campo 6 aqui é o maior do mapa. Ah, tá. É a sombra. Então temos o campo 6. Vamos mostrar aqui o PDA. O campo 6, 9, 8, 7. Caramba. Bem grande. Essa área do campo 6 tem 26 hectares. Tá plantado com girassol. Como não tem fertilizante, é potencial de 151 mil litros aí. Legal. Esse aqui é batata e não tem a previsão. Milho no campo 8. 636 mil litros. Previsão de colheita. E grão de soja. No campo 7. 227 mil litros aí. Girassol rende pouco, então. E aqui temos o campo 1 com grama. E essa aqui seria a maior fazenda, então. F10 semente para na Santa Catarina. E as maritacas estão aqui, então. Esse aí deve estar por causa do milho ali, do girassol. Então essa aqui seria a fazenda menor, né? Onde você inicia o mapa. E aí você teria esses campos aqui em volta. Vamos ver se a gente já começa com alguma coisa. Já começamos lá embaixo com o campo 10. Pouco estranho, né? Deveria começar com o campo 12. Que é colado na fazenda. Mas, ok. Tipo esse campo aqui, ó. 12. É, esses três campos aqui. São colados na fazenda, mas tudo bem. Então é isso. Acho que não tem muita coisa para mostrar. É um mapinha aí bem legal. Certo? Então quem quiser seguir o pessoal lá no canal. E no grupo deles lá da Agrofarm.br. Foi eles que converteram aí o mapa FDR semente para o Farming 2019. Ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou ficando por aqui. Se liguem na live hoje, 8 horas da noite. Certo? Jogando lá no Slovakia Village. Vamos tentar entrar aí em uma reta final para estar trocando de mapa. Que eu gostei muito desse outro mapa aí. Apesar que ainda vão ter que fazer alguns testes devido ao tamanho do mapa e tudo mais. Mas, isso daí a gente vai vendo com o tempo. Ok? Pessoal, muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui! Obrigado por tudo. Tchau, tchau.